Na valente terra nordestina Gildo, Gildo Tira essa mulher daí, segura aqui Vem a mulher Prefeitinho de merda Manda avisar pras autoridades Que quem fez isso aqui fui eu Cadê teu jagunço? Tu não cumpri o prometido Mas eu cumpri Tu não mandou os 50 contos Por isso vou levar tua mulher em troca Pensa porque tu veio da cidade grande Doutor advogado Que vai ser diferente dos outros daqui, é? Pois não é não Prefeitinho de merda Vambora Gildo Gildo Eu vou Os cangaceiros levaram a primeira dama Como pagamento Pelo prefeito não ter cumprido o trato De mandar os 50 contos Para eles não invadirem a cidade Ali eles decidiriam Se a trocavam por um novo resgate Se a usavam para satisfazerem seus desejos Ou a matavam em qualquer lugar De repente eu me trilho a peixeira Me deu uma rastreira E eu caí De repente eu me trilho a peixeira Me deu uma rastreira E eu caí Eu caí Eu caí Tem fome Não O prefeito O prefeito às vezes Mandava alguns dos seus jagunços Seguirem a pista dos cangaceiros Outras vezes Entregava o caso para a polícia Que mandava uma volante no encalço dos cangaceiros Outras vezes Outras vezes Ele mesmo se aventurava a seguir os cangaceiros E tentar tirar ele mesmo Sua mulher das mãos dos bandidos E eu desmaiei No chão Sem embrenhar nas caatingas Seguindo aqueles homens Dormir como eles dormiam E comer o que eles comiam Não era fácil para uma mulher Que sempre teve uma boa vida Uma boa criação E um bom casamento Ali tão sozinho e só Diz a Deus uma oração Pra me livrar do pior Capitão, essa é a casa de Josefina Tem comida boa e boa dormida Vamos lá descansar Vamos lá descansar um pouco E aproveitar e ter a barriga da misera Na casa de Josefina Eles encontraram três soldados Que lá descansavam Não mata nós, capitão A gente passa para o seu lado Deixa nós virar cangaceiro do senhor Não, capitão Pelo amor de Deus Não mata Deixa eles ficar no seu bando Não tem culpa de nada São subordinados Faça os meus gostos Vão embora Deus lhe pague Não adianta implorar Comandante Não, capitão Não dê ordem para atirar Atire Não Não, capitão Eu quero ir pra casa. Nunca vi tanta maldade junta. O que fizeram pra você ser tão ruim? Capitão, a farra acabou. Vamos entrar. Azulão, enterra eles. Eu vou me deitar. Vamos. Era o destino deles. Leve ela, Josefina. Tá começando a aprender a viver nessa terra de ninguém. Mostra a comida que você tem que ela vai gostar. Vamos entrar, pessoal, que o dia tá morrendo. Capitão, vem gente. Vamos embora. A mulher do prefeito era abusada pelo chefe do bando. A mulher coiteira agradava os cangaceiros e ensinava a rota de fuga. Eram dias e dias andando em meio a caatinga, buscando encontrar a outra parte do bando. E rezando para não encontrar uma volante volumosa, para não ficar em desvantagem. A refém já não tinha mais resistências para acompanhar os cangaceiros. E o jeito era apelar para que eles lhe deixassem ir embora. Jagunço, deixa eu ir embora. Não aguento mais. Prefiro morrer do que andar nesse sertão sem Gildo. Sem meu marido. Porque você não acha que tá com nós pra passear. Você não presta. Você matou muita gente que não merecia morrer. Quando a morte tá por perto, a gente tem que lutar pra não morrer. A persiga dos macacos faz com que nós, se não mata, morre. Sabe, moça, eu também tive mulher. Morava numa vila. Mas ela não aceitou essa vida de andar por aí. E você já é quase mulher de cangaceiro. Já deita comigo. Nós não tem eira nem beira. Um dia aqui, outro lá. Sempre se escondendo de gente que quer acabar com nós sem saber por quê. Se lembrou do seu padrinho, se surrumão. Se lembrou do seu padrinho, se surrumão. O prefeito já começa a desanimar, mas acha que está cada vez mais perto dos cangaceiros. E se agarra às suas últimas esperanças. Enquanto a mulher começa a perder a esperança de voltar pro seu marido. E começa a ceder às vontades do chefe cangaceiro. Nessa hora eu me senti como criança E o peito cheio de esperança Criança em papel do ar Nessa hora valeu mais a minha crença Que eu nunca pus desavença Os lados de andeando É só o macaco descuidar um pouco e nós se juntamos o bando lá. Estou com saudade da mulher e dos filhos, hein? Faz pra três meses que nós não se vê. Será que nós chegamos? Finalmente eles se encontram com o bando Num ataque a uma vila próximo de onde estavam. Por onde o prefeito passa Vê o rastro de maldades deixadas pelos cangaceiros. Então vê que sozinho não vai conseguir salvar sua esposa. E resolve retornar decepcionado. Nem desconfio que a mão da Virgem Maria Foi posar em Lampião Nessa hora veio a 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 Lampião E a glória te chama São Lampião E agora se chama São Lampião E agora seu nome é São Lampião A mulher começa a gostar da farra E resolve seguir com os cangaceiros por vontade própria Foi assim como muitas cangaceiras que entraram no bando de Lampião Eram tiradas à força do seio de sua família E depois passavam a gostar de fazer parte daquela vida nômade e aventureira Entre a vida e a morte Aleluia 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 Pra Lampião E então Harmonia A alegria A fé Maria A Mãe 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 A Mãe